Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Você vai curtindo, vai compartilhando Boa noite, boa noite Vai, vai curtindo, compartilhando No Face Paraná inteiro assistindo Minha live O Brasil inteiro assistindo Minha live Os donos de programa de TV Canal aberto, estão malucos Ai, ninguém assiste mais meu canal, só assiste o Chico Jeitoso Vai dizer que ninguém assiste nada, o pessoal está assistindo Fantástico, está assistindo Fantástico Eu só assisto o Chico Jeitoso agora Ave Maria, né, gostoso Boa noite Tem programa de rádio Agora que só dá traço Só o radialista, o sonoplasto Nós não, nós estamos aqui A rádio que está bombando é a Rádio Ritz 89.9, lá de Santos Nosso amigo Marcos A Rádio Ritz transmite simultaneamente A live do Bruxo Chico Jeitoso Está aqui o copo com a Ruda Que os preto velha, que os pretos e as pretas velhas pediram Olha a Rudinha aqui, para espantar o Zóio Gordo Inveja, praga Malquerência Olha o cravinho, quanto tempo que eu não vejo um cravo Olha aqui o cravo de Santo Antônio Até caiu o cravo de Santo Antônio Olha o cravinho maravilhoso Vai ficar aqui, Santo Antônio Cravo Serve para Santo Antônio e para Exu também, né Vamos colocar aqui A macumba Quebrando a macumba Quebrando o feitiço Da esquerda e da direita Com licença Quero entrar dentro da tua casa Encontrar você gozando Baixa um pouco, produção Gozando você de muita paz De muito amor De muita vida Muita energia positiva Boa noite Nesse domingo gostoso Maravilhoso Setembro Adeus Já foi Né Agora nós estamos aguardando outubro Não esqueça o copo d'água Não esqueça do copo d'água Na frente da live Você põe o copo d'água na frente da live Olha aqui Aí o copo d'água você pede para Deus Para energizar E você faz seus pedidos No final da live você toma, tá Agora eu tenho que puxar aqui Só tenho que mexer aqui Só um pouquinho Aí Beleza Aí você toma O copo d'água e sal No final da live Você joga na água a corrente Tá bom? No final da live Vamos lá Vamos compartilhando O meu Facebook Um, dois, três e quatro No quatro eu aceito você Como amigo Bruce Chico Jeitoso Você clica o sininho Para toda vez que nós entrarmos na live Avisar você, tá? Nós estamos no YouTube também Em breve também no Instagram E no Twitter O Instagram meu é o Chico Jeitoso 2014 Tá? O YouTube também é Chico Jeitoso Aqui no Facebook Chico Jeitoso 1, 2, 3 e 4 E transmitimos pelo Bruce Chico Jeitoso E o blog Chico Jeitoso também E também o meu blog está bombando Milhões de acessos Milhões 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 Eu falo porque É verdade Milhões de acessos Blog Chico Jeitoso Obrigado Obrigado pelo carinho Viu? Caiu o terço aí Produção Me viu o terço Caiu o terço Os dois terços meus Por favor Os terços que eu faço A Nossa Senhora de Fátima A Nossa Senhora Aparecida Os dois terços meus Consagrado Conforme Deus Jesus pediu Conforme Fátima Nossa Senhora de Fátima pediu Para eu ter dois terços negros Depois da Missa Negra Só quem é bruxo Sabe o que eu estou falando A Missa Negra, né? É uma Missa muito forte Não é todo mundo Que pode assistir ela, né? A Missa é muito forte A Missa Negra É muito forte Você pode Compartilhar no WhatsApp No Telegram No Facebook Em todos os grupos Do Facebook Em todos os grupos Do WhatsApp, tá? Vai lá Olha Ruda Ruda Incenso Só para avisar vocês Esses dias O rapaz ficou bravo Comigo Num grupo Do WhatsApp Porque eu sou bruxo E tal De repente tem outra religião, né? E ele ficou bravo E o pessoal lá O cara que administra O grupo Me tirou Tem 250 pessoas No grupo 150 pessoas Me chamou depois Para dizer Nem ligue Aquele povo não presta Cala a mentira O personagem Fiz bem Tirei o bruxo E o jeitoso Olha Depois Todo mundo me procurou Impressionante Quem tem axé Tem, né? Atenção Produção Não está passando O nome aqui Das pessoas Me vê um outro Um outro celular Para me ler O nome das pessoas Produção Fiquem atentos A esse detalhe Peraí Vou só abaixar um pouco aqui A esse detalhe Produção Ah, por favor Me vê meu óculos Meu óculos chegou Por favor Obrigado Produção Meu óculos Chegou E eu preciso Nossa A idade vai chegando Quase 50 anos de idade Corpinho de 28 Com energia de 20 Obrigado Minha produção Sempre atento Minha produção Né? Também depois O aumento Que pediu Para triplicar Né? Atenção Produção Me vê outro celular Para mim Porque eu não Estou lendo aqui Vamos ver Me digam Se o óculos Ficou bom Eu Estou caro A lente É importada A melhor lente Do mundo Não fiz Aquelas coisas De velho Tem uma Pessoa Que me chamou Agora no whatsapp Eu não vou te atender Eu vou te bloquear Eu estou fazendo A live Você está me ligando Impossível Que eu fale contigo Tá? Me atrapalhou Esqueça Tá? Nunca mais eu falo Porque eu bloqueio Adeus Tia Chica Vai cuidar da tua vida Eu cuido da minha Não é verdade? Quem é do bem Não atrapalha Né? Quem é do mal Tenta cutucar Não é verdade? Mas Seu Zé Pilintra Meus Exu E São Cipriano Já dá o jeito também Né? Meus Orixá Nunca me abandona Nunca Deus não abandona Um servo dele Eu não tenho pressa Meus inimigos Fica Sabe? Me cutucando Sabe? Trabalhando nos bastidores Trocando fulano Tirando o Beltrano Tentando Me pegar Me prejudicar Armar Fazendo macumba Feitiço Aquela coisa E Deus E Deus Só olhando É Deus Que cuida De mim Tá? Então eu não se preocupo Com nada Graças a Deus Eu estou aqui Fazendo essa live A Deus Eu confio muito Em Deus Eu confio Eu confio em Deus Em Jesus Nos Orixás Tá? Eu não vivo Para inimigo Entendeu? Eu vivo Para Deus Eu sou um servo De Deus Não se preocupo Não Eles se preocupam Comigo Eu não se preocupo Com nenhum deles Não Eu tenho cuidado Do meu povo Que precisa Guarda ali Só para não cair Tá? Eu se preocupo Com o meu povo Me assiste Me monitora E fica E tal E vai ali E vai no prédio Vai no 15º andar No prédio Para falar mal de mim E vai no fulano E vai no Beltrano E vai lá lá Eu nem Eu estou trabalhando E seguindo minha vida Eu sou que nem massa de pão Quanto mais bate em mim Mais eu cresço Sigo com Deus Eu acredito na justiça A única reserva moral Desse país Calem a boca Toma vergonha na cara Não fale mal Da justiça do Brasil Vamos respeitar A justiça A única reserva moral Desse país São os magistrados Que tem vergonha na cara Desembargadores Que tem vergonha na cara Ministro Que tem vergonha na cara Promotores Que tem vergonha na cara Vamos respeitar A única reserva moral Desse país É a justiça Vamos acreditar Na justiça Meu povo brasileiro Vamos acreditar Não é por causa de um Dois ou três Que gosta de patifaria Fez pacto com satanás Ou com o diabo Que o restante é do mal Não é não A única reserva moral Nesse país É a justiça Porque é quando o negócio Inverter Entendeu? Porque chega uma hora Que inverte Daí a justiça Vai lá e faz justiça Em primeiro momento O cenário é um Depois muda tudo Daí aquele um Acredite na justiça Aproveitar o ensejo Um axé especial A todos os magistrados Do Brasil Aos promotores Honrados Desse país Acredite povo Na justiça A única reserva moral Pode entrar na justiça E acredite na justiça Além Tem Deus E a justiça Porque o restante Das outras instituições Me perdoem Vai ter que passar limpo Mas a única reserva moral Nesse país E ela vai fazer a diferença Para você Tá bom? Pode ter certeza disso Tá? Deus abençoe você Vamos lá Você tá compartilhando No grupo do Zap Da de Zap A Rádio Hits Lá de São Paulo A melhor rádio De São Paulo Lá de Santos A Rádio Hits 89.9 É Aberta, né? Claro É Vai pra 180 Pega 180 Km Trouxe A Rádio Hits Ela transmite Agora em Santos Mais de 40 municípios A live do Bruxique Jeitoso Obrigado Doutor Marcos Obrigado A todos vocês Que é da maçonaria Os veneráveis Da maçonaria Os mestres Católico A você que é evangélico A você que é Da Seixenuei A você que é da Rosa Cruz A você de todas as religiões Que Deus abençoe você Tem mais de 6 mil religiões No mundo As 300 mais importantes Porque tem mais seguidores Mas são mais de 6 mil religiões No mundo Num paraíso De quase 8 bilhões De pessoas Tá Eu não tenho preconceito A nenhuma religião Tá Olha que lindo Só a luz Que tá péssima Produção Tá escuro Tá horrível Precisa mais de uma luz Aqui na frente Ou aqui assim Entendeu Tá escuro Tá horrível Tá horrível Vê se vocês conseguem Quando tiver a mensagem Providenciar uma outra luz Isso aqui pra mim Que essa luz em cima Não tá boa Aquela que tá ali Não tinha que tá ali Tinha que tá aqui Entendeu Essa aqui tá boa Mas não tá tão boa também Me põe essa vela Domingo Setembro Tá indo embora Tá chegando outubro Deus te abençoe Deus abençoe você Aqui a arrudinha Tá Copinho com a arruda Vamos pôr aqui O que é que é isso Colocar meu incenso aqui Tirar o zóio gordo Macumba Feitiçaria Bruxaria Praga Toda praga Todo mal Tá Vamos começar a produção Minha mesa Ficou muito Lá pra frente Eu tenho que trazer Aqui assim E trazer O celular Pra cá Só um pouquinho Gente Aí em casa Só um pouquinho Não ficou Aí Ó Vamos lá Vamos começar então Produção Já compartilhou tudo Produção Compartilha no blog Chico Jeitoso Bruxo Chico Jeitoso Já tô no ar Facebook 1, 2, 3 e 4 No Chico Jeitoso No 4 eu aceito você Ser meu amigo Você vai compartilhando No WhatsApp No Facebook Você vai compartilhando Faz tua pergunta Tua data de nascimento Uma pergunta só É grátis Tá Aqui Consulta particular Tá aqui meu WhatsApp Depois da live Você pode entrar em contato Comigo Ou amanhã Ou depois da live Você pode Entrar em contato Comigo atendo você Eu faço a consulta E também trabalhos espirituais Tá Eu respeito todos Os pais de santo do bem Mãe de santo do bem Quem faz live do bem Os pastor do bem Padre do bem Freira do bem Todas as religiões do bem Eu tô aqui Tá bom Deus abençoe Obrigado você que compartilha Eu entrei no Facebook Esse dia Do rapazinho aí Ele compartilhou Todas as minhas lives Meu Deus Obrigado Lindo Esqueci de anotar Teu nome Por causa da correria Tá Correria Muito corrido Tá bom Já tudo certo Produção Vamos lá Entra rápido Produção São Cipriano Tá aqui José Macumba Do São Cipriano Quebrando tudo mal Vamos lá Manda o pessoal lá Compartilhar em todos os grupos Também Avisa Manda a produção Compartilhar Em todos os grupos No grupo No grupo Do WhatsApp Do Telegram Do Facebook Abrindo todos os portais Portal da saúde Do amor Da paz E da alegria Todos os portais Todos os ritos Todas as magias Todos os santos Todos os orixás Todos os anjos Todas as forças positivas Agora O poder da novena Do terço O poder do salmista Do salmo Poder da bíblia O poder Das energias Poder dos ex-terrestres Poder dos orixás Da umbanda Do candomblé E da mesa branca O poder De Chico Xavier A força De Chico Xavier De Allan Kardec Tem gente que não Tem gente aí Que não colocou O copo Com água E sal Eu tô vendo aí Que tua casa Tá carregada E você precisa Colocar o copo Com água E sal Tem gente aí Que não colocou Também a água Pra Deus Iluminar Jesus Abençoar tua água No final da live Você tomar Faça os teus pedidos Pras coisas dar certo Pra você Tá Por favor Tem gente aí Que tá precisando E não fez Deixa aqui Por enquanto Produção Tá Faça Você tá precisando Eu tô vendo Que preguiça é essa De ir até a cozinha E só pegar um copo Com água Não vem ficar reclamando Que tudo é energia negativa Não É preguiça tua Para de ser preguiçoso Para de ser preguiçosa Tá Pode colocar Ó Tem uma pessoa ali Que metalizou Posso colocar Um copo Com Conhaque Um copo Com isque Pro meu orixá Pode Depois pode levar Lá pro orixá Não tem problema Ah Posso levar um copinho De guaraná Que essas São costas São da minha Pode Posso colocar Uma erva Na frente Que eu quero usar Essa erva Depois Pode Quero colocar um patuá Para pegar energia positiva Pode Quero colocar um copo Com sal grosso Para pegar energia Para iluminar Minha casa Meu carro Meu avião Meu jatinho Minha fazenda Minha moto Minha bicicleta Pode também Tá Pode Tá bom Deus abençoe você Tá Boa noite Axé Olha lá Outro lá Chamou a mulher Que está lá na cozinha Amor Começou o bruxinho Jeitoso Você falou Olha lá Oxe Olha tem um Que está me assistindo Mas no apartamento Num pro andar Olha lá Que lindo Apartamento Lá em Santa Catarina Olha que Que apartamento Mais bonito Que ele mora Riquinho Bonito Olha Rico de verdade Deus O livre Tem um ali Que está com o celular Que está Não quer nem mexer Está quase quebrado O celular Está me assistindo Mas já vem o novo Tá Tá bom Ô delícia Tem gente Me assistindo escondido Por causa do pai Da mãe Da esposa Do marido Né Por causa do preconceito É terrível O tal do preconceito Né Fica tranquilo Ninguém sustenta Duas más por muito tempo Se não cair sozinho Deus arranca Vamos lá Começar a produção Então vamos lá Aumenta o volume São quatro mensagens Que Deus Mandou colocar Para você Relaxe Vamos começar Os trabalhos espirituais E anjos Deus Jesus Em todas as nossas senhoras Todos os santos Todos os orixás Toda a energia positiva O Espírito Santo Vai fazer parte Agora Dessa energia Cura E milagre Vai acontecer Nessa live Se desprenda Da tua matéria E deixa que o Espírito Fale Nesse domingo Maravilhoso Produção Há fases na vida Que nós nos importamos Muito com o que os outros Pensam de nós E também Julgamos Muitos outros Queremos a coerência Das outras pessoas Com os nossos princípios E ao mesmo tempo Queremos que as outras pessoas Nos compreendam E nos acolham Sem julgamento São fases da vida Elas passam Elas passam E chega um momento Que a opinião dos outros Deixa de ser tão importante Mas atravessamos isso Apenas perceba Que há momentos Na nossa vida Em que parece que é tão importante Que os meus amigos Pensam de mim O que eles acham E depois Em outros momentos Que você fala Nossa Daqui a 20 anos Será que você vai lembrar Do nome Dos seus amigos De hoje Isso pra mim Foi muito fascinante Passei por várias coisas Bem interessantes Na minha vida Naquele momento Eu achava Que essas pessoas Eram tão importantes E algumas delas E algumas delas Eu não lembro Nem a face Nem o nome Não é maravilhoso? Nossa memória Também é seletiva Então aquilo que hoje Pra você É muito importante O que essa pessoa Pensa de mim O que ela acha De mim Lembre-se Que essa pessoa Também Vai ser uma Vaga memória Pra você Agora o que você Pensa de você O que você acha De você mesma Você se observa Em profundidade Você é coerente Com seus princípios O que no budismo A gente fala É que se Você vê A você mesma E vê o que você Está fazendo O mundo sabe Então não há nada Secreto Nada escondido Mantenha sua dignidade Em qualquer situação Mesmo quando Ninguém estiver por perto E você não vai Se preocupar tanto Se os outros A compreendem Ou compreendem Ou não É melhor que você Seja capaz De compreender os outros Essa talvez Seja a maior mudança E não ficar julgando Condenando Respeitando E reconhecendo Quem é Como está se manifestando Agora Por quanto tempo Como vai mudar Nós estamos mudando Você está mudando E às vezes Esse olhar do outro Pode nos ajudar também Porque ele nos mostra Talvez alguma incoerência Nossa E que nos ajude A encontrar Esse ponto De coerência Você tem que estar Satisfeita Com você Que linda mensagem Que linda mensagem Deus abençoe Mandar um abraço Para a Kellen Deus ilumine Não travou Filha Porque eu estou com o celular Aqui E estou vendo Não travou não Eu acho que Você está assistindo Outra live Não é a minha Eu estou aqui vendo Entendeu Não tem como Entendeu Você falou que travou É mentira tua Porque está aqui Não está travando Está passando aqui certinho Está bom Acho que você está assistindo Outra live Que não é a minha Vem assistir a minha Que é melhor Está bom Produção Siga tranquilamente Entre a inquietude E a pressa Lembrando-se De que há sempre Paz no silêncio Tanto quanto possível Sem humilhar-se Viva em harmonia Com todos Os que o cercam Fale a sua verdade Mansa e claramente E ouça dos outros Mesmo dos insensatos E ignorantes Eles também Têm sua própria história Evite as pessoas Agressivas e transtornadas Elas afligem O nosso espírito Se você se comparar Com os outros Você se tornará Presumbroso e magoado Pois haverá sempre Alguém inferior E alguém superior A você Você é o que 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 E mesmo Sem você Não pode Perceber Aquela Universo Não cumprindo Seu destino Viva intensamente O que Já pode Realizar Mantenha-se Interessado Em seu trabalho Ainda que Humilde Ele é o que De real Existe ao longo De todo o tempo Seja Cauteroso Nos negócios Porque o mundo Está cheio De astúcias Mas não Caia na Desfrença A virtude Existirá Para sempre Muita gente Luta Por altos Ideais E em toda Parte A vida Está cheia De heroísmo Seja você Mesmo Principalmente Não simule Afeição Nem seja Descrente Do amor Porque mesmo Diante De tanta Aridez E desencanto Ele é tão Perene Quanto a Relva Aceite Com carinho O conselho Dos mais velhos Mas também Seja compreensivo Aos impulsos Inovadores Da juventude Alimente A força Do espírito Que o protegerá No infortúnio Inesperado Mas não Se desespere Com perigos Imaginários Muitos temores Nascem Do cansaço E da solidão E a despeito De uma disciplina Rigorosa Seja gentil Para consigo Mesmo Você é filho Do universo Irmão Das estrelas E águas Você merece Estar aqui E mesmo Se você Não pode Perceber A terra E o universo Vão Contendo O seu destino Portanto Esteja em paz Com Deus Como quer Que você o conceba E quaisquer Que sejam Seus trabalhos E aspirações Na fatigante Jornada Pela vida Mantenha-se Em paz Com sua própria Alma Acima da falsidade Nos desencantos E agluras O mundo Ainda é bonito Seja prudente Faça tudo Para ser feliz Você é filho Do universo De volta De volta Estrela E águas Você merece Para que Hoje Boa noite Boa noite Linda mensagem Do meu amigo Cid Moreira Ô Cid Moreira No Rio de Janeiro Obrigado Pela sua voz Seu carinho Tenho grande respeito Por você Viu Quem não sabe Eu consultei por muito tempo Cid Moreira Com Olha Pensa numa pessoa Maravilhosa Tá Nossa Um ser humano De um caráter Virtude Uma moral Meu Deus do céu Esse tem moral Viu Meu Deus do céu Olha que mensagem Linda Agora Essa outra mensagem Que Deus Pediu Para colocar Para você Indecisão É muito difícil Porque quando nós tomamos Uma decisão Nós Deixamos de fazer Alguma outra coisa E ficamos sempre sofrendo A liberdade É industriante Isso somos seres humanos E temos a liberdade De escolha E porque temos liberdade De escolha Sofremos Em vez de que bom Ser livre Não Que difícil Ser livre Que difícil Ter que fazer escolhas Porque são escolhas Estar aqui Em vez de estar lá E se lá não foi bom Digo, puxa Por que eu não escolhi aqui Mas nós escolhemos E depois de ter feito A escolha Temos que assumir A responsabilidade Pela escolha Que fizemos E apreciar E transformar Isso em algo maior Indecisão Com certeza Imagine em frente A inundas possibilidades De carreira De vestibular Como é que eu vou decidir Qual delas Que vai ser a rota De toda a minha vida Mas lembra Que não é sempre De toda a sua vida Em qualquer momento Você pode mudar De novo Você pode escolher Hoje Estudar filosofia E daqui a dois anos Você descobrir Que você ama Matemática E que na verdade Você quer ser matemático E ela faz parte E ela faz parte E ela faz parte da filosofia Até Não se oponha E você pode ser Um especialista Em matemática Ou vice-versa Então as nossas decisões As coisas de agora Elas são muito guiadas Elas são muito guiadas Pelas influências Todas que nós temos Das pessoas À nossa volta Na sociedade Desse momento histórico Mas como tudo muda A gente se forçar Não que é logicamente melhor Mas o que você sente Ser melhor Mas não faça Do seu sentimento Alguma coisa Que não seja racional Eu posso sentir vontade De pular da janela De ser uma delícia Voar Mas eu não vou pular Da janela e voar Porque eu não tenho condições Então não é só o que eu sinto Se isso for levar A estrago É uma lombagem Mas o que é racionalmente adequado Mas que o meu coração concorda Que o meu coração diz Não, esse é um caminho Isso é o que eu gosto de fazer O que eu posso fazer De melhor Estar nesta atividade Neste encontro Neste relacionamento Então construa A sua realidade Com as suas decisões Do coração E da mente Linda Linda mensagem A quarta mensagem Daqui a pouco Eu vou atender você Ela é muito forte Gostosa a energia Ela vai limpando o ambiente E vai preparando A magia do tarô Para fazer revelações Para você E as minhas cartas Não aumentem jamais 41 anos de experiência Vai fazer em dezembro agora E quantas pessoas Agradecendo Graças a meu bom Deus A Deus toda honra E toda glória Lindos vocês Vai compartilhando No grupo do zap Do face Do telegram Que daqui a sete minutos Vou atender você Tá bom? Seja bem-vindo Se aproxegue Produção Tal A sabedoria do silêncio Interno Pense no que vai dizer Antes de abrir a boca Seja breve e preciso Já que cada vez Que deixa sair uma palavra Deixa sair uma parte Do seu ti A sua energia Assim Aprenderá a desenvolver A arte de falar Sem perder energia Nunca faça promessas Que não possa cumprir Não se queixe Nem utilize palavras Que projetem imagens negativas Porque se reproduzirá Ao seu redor Tudo o que tenha fabricado Com as suas palavras Carregadas de ti Se não tem nada de bom Verdadeiro e útil A dizer Melhor não dizer nada Aprenda A ser como um espelho Observe E reflita a energia O universo É o melhor exemplo De um espelho Que a natureza nos deu Porque aceita Sem condições Os nossos pensamentos Emoções Palavras E ações E envia-nos O reflexo Da nossa própria energia Através das diferentes Circunstâncias Que se apresentam Nas nossas vidas Se se identifica Com o êxito Terá êxito Se se identifica Com o fracasso Terá fracasso Assim Podemos observar Que as circunstâncias Que vivemos São simplesmente Manifestações externas Do conteúdo Da nossa conversa Interna Aprenda A ser como o universo Escutando E refletindo A energia Sem emoções Tensas Sem preconceitos Porque sendo Como um espelho Com o poder mental Tranquilo E em silêncio Sem lhe dar A oportunidade De se impor Com as suas opiniões Pessoais E evitando Reações Emocionais Excessivas Tenha oportunidade De uma comunicação Sincera E fluida Não se dê Demasiada importância Seja humilde Pois quanto mais Se mostra superior Inteligente E prepotente Mais se torna Prisioneiro Da sua própria imagem E vive num mundo De tensão E ilusões Seja discreto Preserve a sua vida íntima Desta forma Libertar-se-á Da opinião Dos outros E terá uma vida Tranquila E benevolente Invisível Misteriosa Indefinível Insondável Como o tal Não entre em competição Com os demais A terra que nos nutre Dá-nos o necessário Ajude o próximo A perceber as suas próprias virtudes E qualidades A brilhar O espírito competitivo Faz com que o ego cresça E inevitavelmente Cria conflitos Tenha confiança em si mesmo Preserve a sua paz Interior Evitando entrar na aprovação E nas trapaças Dos outros Não se comprometa facilmente Agindo de maneira precipitada Sem ter consciência profunda Da situação Tenha um momento De silêncio interno Para considerar Tudo o que se apresenta E só então Tome uma decisão Assim Desenvolverá a confiança Em si mesmo E a sabedoria Se realmente Há algo que não sabe Ou para que não tenha resposta Aceite o fato Não saber É muito incômodo Para o ego Porque ele gosta Porque ele gosta de saber tudo Ter sempre razão E dar a sua opinião Muito pessoal Na realidade O ego nada sabe Simplesmente Faz acreditar que sabe Evite julgar Evite julgar Julgar É uma maneira de esconder As suas próprias fraquezas As suas próprias fraquezas E dar importância As palavras dos outros A dar mais força A agressão deles Se aceita não se defender Mostra que as opiniões dos demais Não o afetam Que são simplesmente opiniões E que não necessita E que não necessita de os convencer Para ser feliz O seu silêncio interno Torna-o impassível Faça uso irregular do silêncio Para educar o seu ego Que tem o mau costume De falar o tempo todo Pratique a arte de não falar Tome algumas horas Para se abster de falar Este é um exercício excelente Para conhecer e aprender O universo do Tao ilimitado Em vez de tentar explicar O que é o Tao Progressivamente desenvolverá A arte de falar Sem falar E a sua verdadeira Louvoreza interna Substituirá a sua personalidade Artificial Deixando aparecer A luz do seu coração E o poder Da sabedoria do silêncio Graças a essa força Atrairá para si Tudo o que necessita Para a sua própria realização E completa libertação Porém Tem de ter cuidado Para que o ego não se infiltre O poder permanece Quando o ego se mantém Tranquilo e em silêncio Se o ego se impõe E abusa desse poder Este converter-se-á Num veneno Que o envenenará Rapidamente Fique em silêncio Cultive o seu próprio poder interno Respeite a vida De tudo o que existe no mundo Não force Manipule Ou controle o próximo Converta-se No seu próprio mestre E deixe os demais Serem o que tem capacidade De ser Por outras palavras Viva Seguindo a via sagrada Do Tao Linda mensagem Meu Deus A produção Coloca na frente do bode O caldeirão de São Cipriano Que linda mensagem As quatro mensagens Ela dá aquela força E aquela energia Só para lembrar você São mais de 100 mil pessoas Fazendo perguntas aqui Então Para de ficar me dando indireta Ai, não sei por que Que não me responde Ai, que tem não sei o que Ai, que não sei o que Ah, para Sabe Eu Conforme vai aparecendo aqui No visor Da live Eu vou lendo e respondendo Aleatoriamente Sabe Quer uma consulta particular Então aqui o zap Só não fica Não me dando indireta Não, tá Só não fica Com conversinha besta Aqui comigo não Que eu não gosto Tá bom Então só me respeite Você não precisa Me tolerar Só me respeita Não tá aqui Já não vou responder Não fica de conversinha Me dando indireta não Tá Agora Agora eu vou começar A atender você Com o maior amor Com o maior carinho Do mundo Só não fica me dando pito Me dando indireta não Faz 41 anos Que vai completar Agora em dezembro Que eu sou bruxo Quinta e domingo Às 21h Eu faço a live Que o maior prazer do mundo Eu não fico Me dando indireta Com conversinha fiada De boteco não Tá bom Não quero quebrar a energia Que você não vai conseguir Eu não fico Sabe De conversinha besta Só porque você tá aí Pode escrever O que você bem entende Da maneira que você quer A carga negativa Vai pegar tudo em você Nós vamos trabalhar Com a positiva Para as pessoas do bem Tá Não quer Tem mil lives Vai lá na outra live Mas não vende Conversinha besta Aqui não Tô aqui pra agradar Ninguém não Tá bom Não sou picareta Não sou charlatão E não sou marmoteiro Não gosto de conversinha Besta não Tá Que não é boteco não Que é energia pura Eu trabalho E as coisas acontecem Tá bom Fica aí Mandando recadinho Pra mim Maroto aí Por favor Pode ter certeza Não vou Sabe Eu não vou Atender você Certeza absoluta Que eu não vou Não vai ficar mandando Recadinho pra mim Não gosto Eu não tô mandando Recadinho pra você Eu falo na cara Então vamos Respeitar a energia E deixar as coisas Acontecer Agora Você quer uma consulta Particular Tá aqui O número aqui em cima Depois Me procure Sem problema nenhum Ela não fica me mandando Indireta Ah eu não sei Por que você não me atende O senhor não me atende O senhor não escolhe O senhor não sei o que E fica conversinha besta Sabe Para com isso Aqui não é criança não Aqui não é moleque Eu tenho vergonha Na minha cara Tá bom É Por favor Não tô generalizando Tá É que tem uns Uns aqui Uns e outro aqui Que acho que a gente É brincadeira É palhaço Eu penso que eu tô aqui Só liguei Aqui é a câmera E eu vou aqui Sabe Não é não Coisa séria Eu faço um ritual Para começar a live Depois que eu termine a live Tem um outro ritual E durante a semana De domingo a domingo Eu faço um ritual Aqui o santo incorpora Aqui não é picareta não Aqui eu respeito Uma energia E respeito Deus Em primeiro lugar Tá bom Fica aí mandando Recadinho maroto Não é onde? Ah beleza Não tem problema Minha porta não tem tramela A briga é hoje Amanhã já se acaba Vamos lá então Vai escrevendo o nome E as perguntas Para mim produção Tá André Almas Obrigado André Olha Vai Vai dar certo as coisas agora Viu O que tava Sendo até invertido Quando sai invertido A coisa acontece Para você Tá meu filho É Pega Enxofre E joga um pouquinho De enxofre Sete encruzilhada Um pouquinho em casa Encruzilhada Tá Enxofre Um pouquinho em casa Encruzilhada Tá filho Porque as coisas Vão acontecer Tá André Almas Silêncio produção A Manuela Ferreira Cada vez gosto mais de você Adoro as broncas Manuela Ferreira Deus te abençoe Você vai curtindo E compartilhando Tá Um beijo Minha linda Não é bronca Tô aqui Espontaneamente Respondendo Gratuitamente As perguntas Né Então A gente mexe com energia Com sobrenatural Com força oculta Não é brincadeira Tem pessoas aqui Com assuntos seríssimos Graças a Deus Um monte de gente Agradeceu Tudo no seu tempo É claro Aí vem algumas pessoas Que elas abusam Um pouquinho E elas acham Que eu sou Empregado delas Né Então Eu coloco Regras E eu respeito Todas as pessoas Como eu respeito Todas as crenças Mas eu não gosto Que as pessoas Acham que me subestima Achando que eu sou burro Um idiota Um palhaço Ou não Que eu não sou Só isso que eu não gosto E não vai ficar De iê iê E eu não tô também Aqui pra agradar Ninguém não Né Ficar Sabe Uma hipocrisia Com falsidade Comigo não tem É desse jeito mesmo É simplório Mas é verdadeiro Obrigado Minha querida Quem curtiu Quem que compartilhou A Silva Cassiano Acenda uma vela De sete dias Pro teu ojo da guarda Só Tá filha A alegria Vem aí pra você E é coisa grande Ó Deus abençoe Abençoe você Tá A Carla Santos 10.94 Quer um conselho Ela quer um conselho Vamos ver o que o tarô Fala pra você Meu amor Assinatura de papel Vem pra você já Nossa mãe do céu As coisas vão se firmar Pra você De uma maneira Tão gostosa E tão maravilhosa Que você vai chorar Como eu sempre falo Mas é de alegria Não é de tristeza não Tá Salmo 77 Eu vejo uma energia De vários cachorros Em volta de ti Então novas amizades E você vai vencer O inimigo Maldito Que pensou Que te destruiu Tá Se apega com Deus Andecleia Júnior Sempre estou Nas suas lives Quinta e domingo Adoro Suas lives Pai Sempre eu curto Eu compartilho Suas lives Cheiro Paizinho Andecleia Júnior Obrigado Meu amor Muito axé Pra você Obrigado Pelo carinho E olha Só sendo uma vela De 21 dias branco Vou ter um anjo da guarda Que vem novidades Aí pra você Viu meu amor É muito maior Do que você pensa Umas coisas Que você andou pensando E pedindo pra Deus Deus vai superar As tuas expectativas Tá Também a energia Maravilhosa Que você tem Tá bom Deus abençoe você Tá Mar 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 Marcilene Santos Desde o dia Que eu estou Assistindo Você com suas palavras Me toca Me ajuda Um dos seis De noventa e cinco Marcilene Santos Obrigado Meu amor Adeus Toda honra Toda glória Tá A gente trabalha Em nome de Deus Por isso que as coisas Acontecem Tá bom Olha só Você foi livrada De uma feitiçaria Muito forte Muito olho gordo As coisas acontecendo Pra ti Nossa É a melhor carta Pra você Ó Vem alegria Pra ti Acenda uma vela De 21 dias Sete cores E coloque um vaso De sete ervas Na tua sala Deus te abençoe Sete banhos Descarrega Com sal grosso Com o pescoço Pra baixo Vamos ver O tio Que compartilhou E o de brando De melo Antes do sete De 85 Me fizeram Uma cumba E deu brando Não filho Não filho Essa energia Que você tem É só olho gordo E inveja Tá Você acenda uma vela Do teu tamanho Que vai quebrar Isso aí Que tá em cima De você E você pega Toma sete banhos Descarrego Com pinga Que quebra Essa inveja Sabe É uma coisa Até acumulada É coisa Sabe E você pode Também tomar Sete banhos Descarrego Com fumo Mas em rolo Descarrega tua casa Com anil Acenda Três velas Cifrão Numa quarta-feira Pra Santa Sara E o povo cigano O teu dinheiro Vai entrar Não é macumba Não Tá filho Para de pensar Besteira Tá É que as vezes A coisa engrua De tal maneira Que você pensa Que é Deus abençoe Obrigado por compartilhar E por curtir A minha página Aqui A minha live Tá Deus abençoe Amabiana Ribeiro Um do onze De noventa e três A vida financeira É uma corrente Que colocaram Nas tuas pernas Nos teus braços Filha Uma coisa espiritual Que fizeram Pra você Sabe Fizeram a macumba Com uma corrente Da coisa Ficou meio travada Né Então você faz O seguinte Acenda Sete velas Cifrão Uma por dia E toma Sete Banho Descarrego Com manga Mas essa manga Tem que estar Bem madura Não podre Madura Uma por dia Também Tá E Tem uma energia De um canhão Colocar o teu nome Na boca De um defunto De um defunto Meu Deus do céu E escrever o teu nome Num osso De defunto Também A falta de respeito Desses Que fazem o mal Para de me ligar Para de me ligar Terezinha Não tá vendo Que eu tô fazendo A live Não Mulher Ô senhora Terezinha Para de me ligar Aí Tá vendo Que eu tô fazendo A live Tá me vergonha Na tua cara Minha filha Tá me atrapalhando Tá vendo Que teu ritual Aqui Ajudando a mulher Eu vou lhe atender Bem na hora da live Você não tem vergonha Na tua cara Não Nós tô aqui Ajudando a mulher Aqui mulher Quer que eu pegue Essa macumba Que tá nela Jogue na senhora Eu jogo Bem na hora Que eu tô vendo Aqui a macumba Da mulher O nome dela Na boca Do defunto E no osso Tô tirando A senhora me liga Quer receber Essa macumba Eu lhe mando Tá me desafiando Minha senhora Eu mando Quer ver Eu me te pegar É a hora Da senhora Me ligar Eu vou parar Aqui pra lhe atender Tô vendo Coisa séria Aqui minha senhora Peraí filho Eu vou tirar Isso que tá em você Tá Vou te ajudar Só um pouquinho É que a senhora Aqui foi me atrapalhar Aqui Mas não atrapalhou Não O santo é forte É um parente Que fez isso pra você Viu filho Tem até vinagre Lá no meio Que coisa que fizeram Pra você Coisa maluca Mas como é de pobre Tá Não é de rico Não Vou ajudar você Só um pouquinho De pena De urubu Peraí que eu já vou colocar Lá na frente do urubu Lá pra quebrar isso aí Tá Eu tenho pena de urubu Lá na frente do zishu Que coisa que fizeram Pra você Produção me coloca lá Lá na frente Dos zishu E das pombagiras Pra mim E de São Cipriano Ali no caldeirão Cuidado pra não derrubar Perigoso Você vai ser ajudada Filha Daqui a sete minutos Você não tem mais nada Depois que as coisas Se levantarem Você me doa Sete cestas básicas Pra pessoas pobres Tá minha filha Você não deve nada Pra mim Tá Isso é coisa urgente É porque é urgente Daí Tá Pode doar Depois das coisas Vão se levantar Você doa Sete cestas básicas Pra pessoa pobre Na favela No asilo No orfanato Ou doa sangue Ou doa teus órgãos Também Deixa no documento Tá Que você doa órgãos Tá bom Você vai se levantar Você vai sair Dessa situação Sendo uma vela Depois de 21 dias Branca Pra Deus Tá bom Pensamento positivo Tá filha Depois da tempestade Vem a bonança E Deus tá com você Eu te garanto Salmo 118 A Cláudia Araújo Santos Boa noite pai 2 do 9 de 88 Boa noite minha filha Ela compartilhou No grupo do zap No whatsapp E também no facebook Obrigado meu amor Tem um negócio feito No coração de galinha Pra você Há 12 anos atrás Tá aqui ó Feitiço Vai ser cortado já Mês de outubro Agora as coisas acontecem Pra você Tá Setembro Outubro Novembro Em diante Você sai do teu Inferno astral Coloque Três rosas Brancas Pra Deus Na tua sala E descarregue A tua casa Com Noz moscadas E anis estrelados Tá bom Deus abençoe Minha filha Telefone vai tocar Tem um negócio Que você tá guardando Com o telefonema Vai dar certo Andriele Marques Um beijo Meu amor Pedro Paulo Boa noite Boa noite Pedro Paulo Seja bem vindo Meu querido Obrigado pela Respetabilidade Amabilidade E docilidade Meu filho Deus esteja contigo Meu filho Glacier 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 Alguma coisa Referente A trabalho Dinheiro Vai dar certo Teus caminhos Estão abertos Final de carma Pra você Tá Muito olho gordo Sete banho Descarregue Com arruda Alecrim E alho Acenda uma vela De 21 dia vermelho Pra algum Pra São Jorge E na frente Da tua casa Você pega uma cerveja Grande Aquela de litrão Mesmo E joga na frente Da casa Na frente De fora a fora 15 metros 15 metros 12 metros 10 metros 10 metros Na frente da casa Mora em apartamento Na frente do apartamento Tá Tira isso aí Você foi vítima De uma fofoca Mas A língua Não tem osso A pessoa vai cair Tá E você se levanta Tá bom Deus te abençoe Quem curtiu Quem que compartilhou Vai anotando Produção Aí por favor Me ajuda Pra atender Um monte de gente Wellington Chupel 7 do 7 De 99 Foi no 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 dinheiro teu Que a coisa Travou Que a coisa travou Né filho Mas já tá Destravando Também Cuidado pra Tomar decisão Tome decisão De cabeça Fria Não de cabeça Quente E se alguém Trouxer um bolo Não coma Tem macumba Feitiço Bruxaria Tá Não coma O ano O ano que vem Vai ser O teu melhor ano Hein Você Olha Você tem Uma sorte Incrível Você chega As coisas Se contagia Também Força espiritual Que você tem Tá Não precisa Querer provar Nada pra ninguém Não O inimigo Cai sozinho Coloca na mão de Deus E no altar de Deus Certas coisas Tá bom Pode ficar sossegado E faça um pouco De exercício Sabe E não E não justifique Tua vida Pra falsos amigos Tá Não justifique Boa sorte Pra você Salmo 33 Beatriz Lima Nossa Beatriz O telefone vai tocar Na verdade Você vai receber Uma mensagem No whatsapp Maravilhosa É algo Que vai deixar Você Contagiado Pega Toma sete Banhos de descarrego Com o pó do encanto Esse pó Já vem pronto Na cajumbanda É bem baratinho Você coloca na água Tá E joga no pescoço Pra baixo Pó do encanto E acenda Uma vela De sete dias Amarela e branca Tá minha filha Deus abençoe Vai vir a mensagem Pelo whatsapp Pelo celular Pra você Que você vai ficar feliz Carly Silva 5 do 4 93 Aquela hora Que você tem que Recuar Obrigado Você que curtiu Compartilhou É a hora Que você tem que Recuar Só isso Tem alguém te vampirizando Né Tem alguém da família A pessoa Tá te vampirizando Querendo ser você Tuas roupas Tá tudo cheio de carga Queima incenso Contra olho gordo E limpeza do lar Tem um pé de café Em casa Café da sorte Um pé de café Não que seja num vaso Tem um pé de café Em casa Você vai ver uma coisa Tá bom Deus te abençoe Pode fazer Você vai ver Você vai escrever aqui Depois pra mim Ó bruxinho Deu certo Tá Quem curtiu Quem compartilhou Você não compartilhou Tá mentindo pra mim Você também não curtiu Tá mentindo pra mim Não vou te atender Ah você compartilhou Marco Alves A saúde do pai dele Marco Alves Compartilhou no grupo Do zap e do face Você pega em Yami Cozinha em Yami Dá sete banhos de descarrego De Yami no teu pai Só com água Yami tá E sete banhos de descarrego E sete banhos de descarrego Com o espada de São Jorge Acendo uma vela azul De vinte e um dia Ofereço pros médicos Espirituais Todas as noites Os médicos vão aí Fazer cirurgia espiritual No teu pai Eu aqui ó 100% Ele pisou numa macumba Feito com uma água Uma dor estranha No corpo dele Chegou aqui Minha dor Espelho Você tem que ter Um espelho no banheiro Tá O espelho Vai espantar essas coisas Tenha espelho E fala pro teu pai Tomar cuidado Não comer muita coisa gordurosa Por enquanto Tá Vem novidade boa pra ele Melhoras Deus abençoe Salmo 14 A Nádia Cristina 31 do 3 de 59 Nádia Cristina Faço perguntas objetivas Tá gente Nádia Colocaram você num pilão Um boneco Feito num papel Desenharam um boneco Num papel E amassaram você Num pinhão Num Num pilão Pra ter com É Milho Pra poder Triturou tuas coisas Né Não rende Não vai Um passo pra frente Desce pra trás Né Você pega Palha de milho Verde Cozinha Palha Palha de milho verde Sete Espiga Você tira a palha É a palha Que você vai fazer Você cozinha Essa palha Você coloca Dentro Num prato De papelão Pega um pé Pega um pé De porco Salgado Põe em cima Leva numa mata Lá Lá na mata Você joga Pinga em cima E acende Sete maços De vela Verde Um maço De vela Preta E um maço De vela Vermelha Vai ser Tudo isso Aí As coisas Vão levantar Pra você Tá Não conte Pra ninguém Que você vai Fazer Tem gente Cuidando Da tua vida É bom Você usar Uma guia De aço Com sete Esfinches Você encontra Na casa De um Banda Vai quebrar Isso aí Meu Deus Colocaram Até teu nome No ovo podre Faça o que Eu tô te dizendo Eu tenho Novidade Pra você Não dê bola Não Tem uma pessoa Em Santa Catarina Agora Agora Essa pessoa Em Santa Catarina Ela participa De uma armação De uma conspiração Deve ser envolvida Ou ela De uma federação Ou de um sindicato Uma associação Ela se envolveu Tentou derrubar Uma pessoa Né E ela tá arrependida Agora E ela tem Um Um maço assim De dossiê E esse dossiê Livra as pessoas Que foram vítimas Dessa armação Dessa conspiração Ela tá me assistindo Agora Agora Faz o seguinte É Vá lá E entregue Tudo isso Para as autoridades Tá Você tá me assistindo Agora Vá lá E entregue Tudo isso Para as autoridades Tua consciência Tá pesado Você não tá Conseguindo dormir Você participou De uma armação E só você Se livram Só você Agora que tá me assistindo Pode livrar isso Faça isso Entregue tudo isso Todo esse dossiê Que tá aí Tá num cofre Né Numa fazenda Numa chacra Deus Deus tá mandando Depois na mão De Deus Entregue Dessa doença Dessa doença Uma grande viravolta Na tua vida Teu inimigo Vai cair E você se levanta Filha de Oxóssi Parabéns Pela tua fé Ela é muito grande Tá O ano não acabou ainda Salmo 44 Coisa grande Coisa grande Firmou o cavalo E não tenha medo Porque Deus tá contigo Quem curtiu Quem compartilhou Genilso Araújo Compartilhando no grupo Do zap Do facebook Pai Pra mim Por favor Sobre meu casamento Meus filhos Meu Deus do céu Genilso Hoje Genilso Véio Final do teu karma Viu filho As coisas já vão Se clarear pra você Tá Não ligue não Depois da tempestade Vem a bonança Deus mandou anjos Abençoar você Você é firme Você é firme Tua família é linda Foi constituída Por Deus Pai Todo-Poderoso O que Deus une Homem nenhum Separa não Meu filho Tenha fé Teus filhos te amam Tudo vai dar certo Pra você Você tá vivendo De perigos imagináveis E você tá com medo A mente Tá Cuidado Calma Dá um tempo Por tempo Sabe filho Relaxa Recua Quatro passos Pra você dar cinco Se você tá preocupado Com besteira Desnecessário Você não tá sabendo Nem tomar decisão Com medo de errar Quem tem medo de cagar Não come meu filho É ditado chulo Mais oportuno Mais oportuno Agora pra você Nossa Sai carta boa Por que você tá com medo Por que você tá preocupado Por que você tá se condenando Se Deus tá com você Jesus tá com você Cadê essa fé linda Que você tem Você deixou ela onde Acredite Acredite em você Acredite em você Meu filho Pode acreditar Dá um tempo Por tempo Calma Boa sorte Pra você Deus já tá mandando A solução Pra você Tá Anilda Silva 27 do 8 De 88 De 88 Gravidez Saiu carta boa Acredita uma vela De batismo Branca Tá Só isso Ei menina Não sei carta ruim não A notícia é excelente Você é pé quente Em desgrama Desgramadinha Pé quente A DL da Silva Compartilhou no grupo Do zap Do whatsapp Do telegram E do facebook Ando se sentindo ruim Eu preciso de ajuda 19 do 4 De 83 DL Meu Deus Sabe Parece que você Quer subir Num prédio De 100 andares E jogar tudo Lá pra cima Eu vou só falar Uma coisa pra ti Sai a melhor carta Que o mundo Mas sai uma carta Que ela é A carta que quer Te derrubar Sabe Sabe quando Falta um passo Pra você acertar Tudo na tua vida Mas tem uma energia Que fica trabalhando No oculto Porque sabe O que vai acontecer De bom pra você E essa energia Negativa Tá te traindo E ela quer derrubar Você pra você Não pegar A tua benção Então por favor Acredite em você Pode acreditar Não Não se desespere É a melhor Maneira de te explicar A energia boa Que tá vindo pra você Você tá se afogando No mar Se você se bater demais Ninguém vai entrar Pra te salvar Agora se você Ficar tranquilo Todo mundo vai entrar Pra salvar você Porque se você se bater Você vai morrer afogado E vai matar um monte de gente Que vai morrer afogado Agora fique calma Isso é pra você colocar Na tua vida Você acalma Tá Deus não sofre de amnésia Não tô aqui te vendendo ilusão Passando a mão na tua cabeça Ou com conversinha afiado No teu ouvido Não tá Tô falando pra você Pode ficar firme Que o socorro Tá vindo E você vai chorar E muito Mas vai ser de alegria Salmo 91 E acenda Uma vela Preta De 21 dias Só acenda Você vai ver a vira-volta Que vai dar A grande explosão Da tua vitória E das tuas coisas Faça um terço Durante 21 dias Faça um terço A Nossa Senhora Desatadora Dos nós Minha filha Com fé Precisa ficar Sabe Achando que Deus Esqueceu de ti Ou que O vizinho Ou que outro parente É mais importante que você Não Você tem importância Também nesse mundo Você é uma pessoa Sensacional Um ser extraordinário Mas o que você tem que passar Ninguém vai passar por você Você já foi ajudada por Deus Só não se desespere Dá um abraço em você Em você mesmo E dá uma chance Pra você Você pra você mesmo Tá filha E para de se sentir feia Quem falou que você é feia Você é linda Uma pessoa maravilhosa Vitoriosa Toma sete banhos Descarrega o perfume De alfazena Tá bom Boa sorte pra você A Fátima Maia Ela é de Portugal O pessoal do Portugal Sempre tá aqui comigo De todos os países Graças a Deus 22 de 1 de 1976 Fátima Maia De Portugal Fátima Você foi livrada De uma cirurgia Teu nome tá embaixo De uma pedra Num terreiro Acenda uma vela De 21 dias É roxa Pra Xangô E... Pega uma sardinha Uma sardinha só Vá num terreno baldinho E enterra Em cima dessa sardinha Que você enterrou Coloca sete cebola roxa Tudo vai acontecer pra você Daí toma 21 banhos Descarrega Com champanhe Tá? Não precisa comprar 21 champanhe Não Não é isso Compra umas sete champanhe Três champanhe Quatro E vai Põe no copo Pra render Tá bom? Pode pôr só um copinho Em nome de Deus Deus te abençoe Quem curtiu Compartilhou Compartilhou Rui Ferreira Compartilhou Eu queria saber Se tem o dom Do bisavô Ele era bruxo 31 de 1 de 83 É o Rui Ferreira Tem Você já é bruxo Dos bons, hein? Precisa só de alguns Alguns fundamentos E algumas firmezas Tá, querido? Mas você tem o dom Do teu bisavô E você é forte, hein? Só não joga praga Porque pega Você tem uma boca benta Por Deus Pai Todo-Poderoso Pode fazer Tuas bruxarias E seja bem-vindo A alto clã Dos bruxos Respeitado no mundo Tá? Então vai te dar sorte O gente sempre te deu Na verdade, né? Você tem uma fé, né? Pode ir lá Vai mexendo com os pauzinhos Que você já pega o jeito Tá bom, lindo? Parabéns, filho Deus te ama, viu? O Nando Landário Ele precisa de ajuda O Nando Nando, você pega 21 velas De batismo Aquelas bem baratinhas, tá? Acenda uma por dia No último dia Você assiste uma missa E comunga Acabou Foi uma mulher Ela matou Galinha Preta E fez um negócio Pra você Pode fazer o que eu tô te dizendo Que você vai se livrar Disso aí É uma Não é bem uma macumba Como se fosse uma macumba Com maldição A tua viravolta Será extraordinária Você vai Você vai ficar assim Meu Deus De tanto que você pedir pra Deus Deus tá mandando ajuda Hoje pra você Parabéns pela tua fé Viu, meu filho A Tabata Monteiro Tira uma carta Para mim Eu quero saber Se eu estou agindo Correto Carregou a Tabata Tá agindo correto Tá agindo correto Carregou por causa de muitos Só o gordo em cima É muita inveja Põe um vado e sete ervas E toma aí Os banhos de descarrego Sabe, filha Contra o gordo E contra o inveja Mas você tá agindo correto Tá? Você é linda demais Meu amor Nossa Você tem uma energia Fabulosa Fabulosíssima Tá bom? Tá bom? Três vezes destravou Meu negócio aqui É uma criança Que tá precisando De ajuda Eu já vi você Mãezinha Chorando aí Só tava esperando Confirmar Tá? Foi confirmado agora Então o nenê tá num hospital É infantil, né? Precisa de um transplante, né? Vai conseguir É pra você, mãezinha Que tá aí desesperada Me assistindo Nem escreveu nada aqui Porque acha que não vai conseguir O transplante do teu nenê Faz tempo Que essa criança Tá precisando Desse transplante Né? Deus mandou dizer Que vai ter surpresa agora No mês de outubro Suas lágrimas Não foram em vão, mãezinha Não foi em vão, não, mãe Você é mãe de verdade, né? Às vezes Quantas mães Assassinas Abortam seus filhos E você aí Nas tuas condições Com tua fé Você acha que às vezes não tem Tá correndo Pra baixo e pra cima Num projeto Ingrato Politicamente falando E você correndo Feito uma desesperança Porque você é rica Claro que você já conseguiu Tinha conseguido O transplante, né? Agora você Nessa pobreza Desgraçada Nessa merda aí Você tá E o nenê Precisando de transplante Desculpa o perdão da palavra Mas eu não tenho Eu não tenho rodeio aqui não Viu filho Deus tá mandando dizer Que você vai conseguir O transplante Pra teu nenê Só acendo Uma velinha branca Só Uma só Igual acendi aqui Não precisa mais que isso E receba a tua bênção Tá bom? Então o nenê Não vai morrer Deus mandou falar pra você Tem fé? Então receba a tua graça Quem que compartilhou No WhatsApp No Facebook Compartilhou aqui Verdade O Marcelo Jesus Boa noite Eu quero saber Sobre negócios Marcelo de Jesus Boa noite Marcelo 1 do 3 de 81 A melhor carta Sai pra você O dinheiro tá mudando de mão Qualquer momento Você é o novo milionário O poder tá mudando de mão Qualquer momento Você é o novo poderoso Vai firme filho E eu te falo Você vai ser Maçom E você é o novo rico Milionário Num sábado Tome um banho De descarrego Com uísque Bom Joga do pescoço Pra baixo Tá meu filho E faça a promessa Você e Deus Dando tudo certo Nesses teus negócios O trabalho social teu Não precisa ser grandioso Mas Verdadeiro e contínuo Tá? Você e Deus Você é o novo rico Marcelo Marcelo de Jesus Parabéns pela tua fé Pia Você é uma pessoa maravilhosa As pessoas chegam perto de você Sem ter preso de Deus Você é muito confiante Parabéns meu filho Deus não se arrependeu De ter pôs você no mundo Tem um bicheiro aí Que tá me assistindo agora Um bicheiro Do jogo do bicho O que você tá pensando Vai dar certo Só isso que eu posso falar Não mais nada eu posso falar Seu Zé Pilintra Mandou eu falar pra você Tá? O bicheiro Tá me assistindo agora Não sei de onde ele é Eu vi você agora A Maria Costa Pai Eu compartilho no grupo Do Zap do Face É pra ver pro filho Pedro 8 de 1 de 2003 Essa simpatia Que fizeram pro teu filho Essa é a melhor carta Pra ele Essa é uma carta Excelente O sol Não tá ruim As coisas pra ele A roda da fortuna E pense num piazinho Que é porreta Ai meu amor Acenda três velas De batismo pra ele Sexta Sexta Sábado e domingo Tá? Eu não sei se você tem Eu não tô vendo Se você tem o imbigo dele ainda Senão eu ia te ensinar Um negócio com o imbigo dele Mas faça isso Mas faça isso Tá bom Eu não tô vendo você com o imbigo dele É uma mulher que fez o negócio pro teu filho Fala pra ele tomar cuidado Seja bem vindo Seja bem vindo Seja bem vindo Seja bem vindo Sete cores Descarrega tua casa Com o alfazema E anil Durante sete dias Descarrega Tira toda essa carga Que tá Tá? Ih rapaz Tem uma surpresa Que vai vir pra você Que você vai chorar Mas vai ser de alegria Viu? Você é fantástico E às vezes tem gente Que quer ser você, né? Tem gente até da família Que copia teu jeito Porque você é muito firme Parabéns pela tua fé Viu meu filho? Luiz Fernando Seja bem vindo Querido Acenda uma vela marrom De sete dias Luiz Fernando Tá filho? Obrigado por compartilhar Sete dias É marrom É pros É pros boiadeiros Vai vir o que você quer Fartura pra você, tá? Sabrina Silva Pai, fala pra eu 3 do 8 de 99 Nossa, Sabrina Macumba Terra do cemitério Mas não fizeram nada Na frente da tua casa Fizeram lá Onde era pra fazer Sabe? Você pega Leva na linha do trem 14 pés de galinha E acenda uma vela De 21 dias Amarela e preta Na mesma vela Pro seu Zé Pelinto E toma sete banhos Descarrega Com batida de coco Vai quebrar tudo isso Tudo que você quer Vai dar certo A partir do mês de outubro Agora Tá? Mas faça isso Nem dê bola Tá? Nem aquela fofoca Não dê bola Sabe o que eu falei Deus te abençoe A Denilza Solto Pai Por favor Tira as cartas pra mim É um parente aí Que tá te vampirizando também A Denilza Solto Mas esse parente não mora perto de você Vapiriza você Minha família Pelas redes sociais Você pega um pacote de carvão Você mói um pacote de carvão Põe dentro de uma guidá E acenda uma vela Destranca tudo Preta Dentro Aí depois que acabar Essa vela Destranca tudo Você me acende Uma vela branca De 21 dias Depois que queimar tudo Você joga na água corrente E descarrega tua casa Com anil E joga em cima Da tua casa Um pouquinho de perfume Leite de rosas Que essa pessoa É de longe E essa pessoa Já colocou teu nome Dentro da geladeira Pra gelar teu nome Faz isso que vai Destramar tudo Salmo 91 Deus te abençoe Laércio Adriano Conselho Axé Obrigado Laércio Ih rapaz Já deu tudo certo A chave no teu colo Pra tudo ter a cura Pra tudo ter a solução Você é uma pessoa Fantástica Relaxa Tome sete banhos De descarrego Com lentilha Fervida Tá Só isso Se quiser fazer um ponche Pode fazer Aquela coisa Do final do ano E tomar um banho Também Pra vir As novidades Então fica tranquilo Já deu certo O tempo de Deus Não é o tempo Dos homens A Catiusca Maurício Leschmer Desculpa Se eu falei errado Tá 6 do 12 84 Paz sobre o meu trabalho Filha de Manjá É Não tome decisões É Nervosa Isso é Carta de Deus Então É Se alguém Tá querendo fazer Você sair Jogo de cintura Não Vá na onda Do inimigo É E inimigo gratuito E a pessoa Tá dando A unhada E tá escondendo a unha Faça oração Do creio E leva na bolsa Essa oração Na frente Do lugar Que você trabalha Leva água benta De padre Católico Joga na frente Do trabalho Disfarçado Vai quebrar tudo isso E acenda Uma vela De 21 dias Branca Ofereça Para as 5 chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Boa sorte Para você Pode queimar o incenso Também na tua casa Tá Sete tipos de incenso Do amor Da saúde Abre caminho Controle o gordo Contra inveja Do sexo Da fortuna Tá Da prosperidade Você escolhe O que foi O que foi Romveri Silvia, pai eu preciso de ajuda, tira as cartas para mim, Romveri, nome diferente, se é mudança de casa, coisa de casa, já deu certo, se é dinheiro grande, já deu certo, se é alguém que te deve, vai pagar, foi livrada de um roubo, e alegria no amor, nossa mãe do céu, não precisa fazer nada não, já está mais por cima da carne seca que você pensa, tá bom, parabéns pela tua fé, compartilhou no grupo do zap e do face, obrigado viu, obrigado por ter compartilhado, Deus abençoe, tá? A Leila Cláudia Mina, oi Leila, tudo bem meu amor? Você vai receber uma notícia que vem de longe, Alguma coisa nas redes sociais aí, por causa de fofoca ou um comentário, não dê bola, foi alguém que mandou fazer para tirar você do sério, não liga, tá? Cuidado onde você corta a tua unha do pé e da mão, muito cuidado, tem gente querendo pegar a tua unha para fazer macumba, Uma vela de 21 dias vermelha para São Jorge e toma 21 banho de descarrego com a espada de São Jorge, você ferve e toma um banho por dia, tá? Acabou, ninguém, vixi, você vai ficar até boba, você vai descobrir quem é, tá? É que aí você menos pensa, você conhece, mas Deus é mais. A Rivani Andrade, pai, veja para mim, 13 do quadro 74, você está com sorte para jogo, Ih, fizeram macumba para você com um pescoço de galinha, Tem caco de vidro no meio dessa macumba 21 banho de descarrego com sal grosso No último banho, toma um banho com champanhe branco para ir manjar E coloque 7 rosas brancas para Deus na sala Já quebra tudo Tem uma pessoa que vai montar uma empresa, vai gerar aí uns 700 empregos mais ou menos. E ele está me assistindo Numa casa Que ele zela tanto dessa família dele Que a casa dele tem 200 tipos de anjo E ele está precisando de um dinheiro de fora Um dinheiro de fora E está ansioso Quinta-feira entra teu dinheiro de manhã 700 empregos É para você, mano É tanta gente que vai trabalhar para você, né? Meu Deus do céu Você é uma pessoa muito boníssima Deus te abençoe, meu filho Que o grande arquiteto do universo conspira a teu favor E já está conspirando Né? É uma filha tua que está me assistindo e você está do lado, só bisoiano Agora você pegou o celular É para você Você está de pijama É caramelo Então é você Deus te abençoe Professor, me vê um pouquinho de bicarbonato na água aqui para mim, por favor Agora você está de pijama Ângela dos Reis 28, 12 e 81 Ângela, só acenda uma vela De 21 dias Cor de rosa, passou com o São Damião Que já vai vim tuas coisas, tá? Néia Morena Boa noite, meu lindo Eu preciso tanto de uma palavra do Senhor Meu nome é Benedita Edneia É da vida amorosa dela Só não tome decisões de cabeça quente É... A macumba que fizeram para você É uma macumba disfarçada Mas foi lá no começo Por isso que você está assim Toma sete banhos de descarregos com maçã vermelha Uma por dia E faz um buraco no ovo E coloca uma vela preta E acende Quando queimar Leva na linha do trem Ou numa água corrente Tudo isso vai se resolver Mas faça só você e Deus Boa sorte Eduardo Desiqueira Boa noite Eu queria saber Se as portas vão se abrir No próximo ano Não é nesse ano É que é no próximo ano já Vai filho Esse ano vai se abrir Acenda 14 velas estrela Uma por dia Salmo 91 Tem uma bíblia branca Quando as coisas começarem a dar certo Para você Dois Sete bíblias brancas Boa sorte Veja quanto tempo tem já Produção Meu Deus Me cansei rápido Uma hora e quarenta Já cansei Eu acho que é energia Estou usando muito ela Hoje o assunto está sério Ó Energia puxou bastante A Fátima Souza Pai se não der Para tirar as cartas Já valeu Só de ver sua live Já valeu a pena Olha só Meu Deus Que lindo Um abraço Um beijo Fátima Souza Ai que palavras lindas Ai que você me deixou Sem palavras Que lindo Obrigado Você que está compartilhando Curtindo Tem um monte de foto aqui Você curtiu Obrigado Você que está curtindo Também A página Bruxinho Jeitoso Aciona o sininho Sempre que tiver A live Você receber o recado Tá Aciona o sininho Aqui é o Bruxinho Jeitoso Tá Obrigado Fátima Souza Que coisa mais linda Você Ó Fátima Souza Sai a melhor Carta do Tarot Para você Até o que é Para dar errado Vai dar certo Meu Deus Como você é Pé quente Eu vejo um monte De beija-flor Em volta de ti Na tua casa Na tua vida Esse ano é teu ano Pode aguardar Tá bom Minha linda É Coloca aqueles filtros Do sonho Da tua casa Sabe Para puxar a sorte E Um vaso Sete ervas E tem a lança De São Jorge Espera aí Que eu vou te mostrar Quem que pôs Essa cera aqui Fizeram Ó Pega aqui Para mim produção A cera aqui Meu Deus Limparam aqui E deixaram a cera aqui E falar para a empregada Pelo amor de Deus Tomar uma erva Na cara dela E não deixar desse jeito Meu Deus do céu Só porque eu dobrei O salário dela Não Ó É lança de São Jorge Tenha Tá Isso vai te dar uma sorte Tem uns três vasos Você vai ver Que maravilha Vai ser Essa lança de São Jorge Tá Eu não canso De mostrar Vou mostrar de novo A flor que eu recebi Agora Vai entrar a primavera E tem gente Que não viu Ela já está Já está morrendinho Ela já está morrendo de novo 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 Olha que lindo Copo de leite Olha que lindo Ganhei de presente Obrigado a Jack e o pai dela Flor linda, tá abriu todas Copo de leite Aqui ó, pra entrar a primavera Pra dar uma xé Linda, né? Muito obrigado Muito linda Dá uma xé, uma sorte Tá aqui Pros meus orixás Pra Deus, pra Jesus, todas as forças Olha que lindo Aqui ó, eu vendo aqui, que lindo Deus abençoe vocês Obrigado, viu? Quem compartilhou, quem curtiu Aladine Melo Toma sete banhos de descarrego de É... É... Gelatina Mas tem que ser colorida, tá? Faz... cada dia faz uma Vai vir um neném, vai dar tudo certo A gravidez E acende uma vela Alma gêmea Cor de rosa Põe teu nome O nome do teu amor Embaixo, ó Biquinho de serim Ronaldo Moreira Eu quero voltar Com a minha ex-namorada 14 de sete de oitenta e cinco Vai voltar Volta E gravidez Certeza Gravidez Vai casar com ela Ronaldo Só controle o teu ciúme E teu lado possessivo Meu filho Ela não é teu objeto Para de brigar com ela Você não manda nela Trata ela como um amante tua Não desse jeito que você está tratando Você errou Feio Toda culpa é tua Agora dá um tempo por tempo E vocês vão voltar Mas cuidado, tá? Você é muito... Você é muito mala Você é muito metido Você é muito exibido Mas humildade Cuidado com teu ego E para de ficar ouvindo amigo falso Toma vergonha na tua cara Os caras querem pegar tua mulher Levar pra cama E você fica contando Tanto segredinho Da pessoal E da particularidade Tua e da tua mulher Rapaz O que é isso? Coisa ridícula que você faz Contando coisa pessoal Tua e da tua mulher Pra amigo teu Vai voltar Mas agora cuide dela E zela e dela Tá bom? Desculpe a sinceridade Acenda uma vela alma gêmea E uma vela do sexo masculino vermelho E uma vela do sexo feminino vermelho Deus te abençoe Anice Lima 1 dos 172 Menos de 44 dias Você tá empregado Acenda uma vela de 7 dias Branco pro Frei Fabiano Que é o protetor do desempregado Você já vai conseguir o teu emprego Quatro serviços Você vai ficar em dúvida Você vai ganhar 3 vezes mais Do que você tá querendo e pensando É Deus que vai ajeitar tudo pra ti Fé Tá? E fizeram uma cumba com pulga Pra você, né? Sabe quem foi, né? Foi essa pessoa mesmo Que você pensou Mas faz o que eu te disse Que vai dar certo Aiana Oliveira A pimenta do reino Fizeram negócio pra tua família E... É... Portiga Por isso que essa briga Dentro de casa é horrível Acenda Uma vela de 21 dias branca Pra sagrada família Deus, Jesus, Nossa Senhora São José Sagrada família espiritual Depois de 7 dias Já vem a união da família Pode colocar mel em volta Põe num prato Quieto Salmo Salmo 114 Boa sorte Cadê minha água Que eu pedi pra produção? Põe só um pouquinho De bicarbonato na água Só fala pra produção Gelada Daiane Alves 2 do 11 de 95 Sete velas chave Uma por dia Você acende branca É... Na frente da tua casa Você joga um pouquinho De champanhe branca Pra emmanjar E pra emhançã Tem um negócio Feito Num fio Amarrado Não sei aonde Que coisa Uns 4 anos atrás Fizeram Quebra um coco seco Mas antes Mas antes Tira a água Do coco E toma banho Descarrego E quebra esse coco E pega a parte seca do coco A parte interna Pra comer Pode comer Ralar Fazer ralar Fazer os doces O que você quiser E a parte seca Você faz um pacote de carvão Faz um braseiro E pega aquela parte seca Queima E joga defumação Depois em cima Aquela defumação Vão vó Maria Você vai falar Ai meu Deus Se eu soube Deus te abençoe A Ruth Lima 1 do 10 Diz que o aniversário Dela tá chegando Feliz aniversário Me estendo Rafa Por você E quem tá fazendo Aniversário Hoje Hoje Foi uma delícia Festa gostosa Viram as fotos aqui É E feliz aniversário Que ele fez Aniversário na semana E semana que vem Vai fazer E a Ruth Lima Tá fazendo aniversário 1 do 10 de 80 Vai fazer agora E vamos ver a cartinha Que sai pra ela Alegria Vindo pra você Menina do céu Tome um banho Descarregue Com champanhe vermelha Olha Meu Deus do céu E compre 3 Brincos diferentes Pode ser aqueles Bem baratinhos Tá E use 3 brincos diferentes Esses brincos Vão te trazer sorte Eu sei porque Eu tô te pedindo Não posso falar Faça só Tá Muita fé Marcos Vinícius 20 do 2 de 83 Marcos Só acendo uma vela De 7 dias 7 cores Que a grande explosão Da tua fraternidade Na tua sorte Vai chegar Tá E acenda 7 velas Cifrão Uma por dia É um dinheiro grande A Jadir É Jadir Jadir Ajudar meu filho Ele está muito doente Procure o médico E faz o seguinte Estorre 3 pacotes De pipoca Passa nele Dá um banho De pipoca Leva na mata E acende Uma vela De Preta Vela palito Um máximo de vela preta Um máximo de vela verde Um máximo de vela branca E num domingo De manhã Em jejum Acenda uma vela De batismo Faça uma promessa Nossa Senhora Aparecida Vai vir a cura Do teu filho Me dá uma imagem Pra ele Assim 50 centímetros De Nossa Senhora Aparecida Pra ele Vai vir a cura 100% Eu te garanto Tá Deus abençoe Faça com fé Fica quieto Falaram muita besteira Já né Agora põe no amor de Deus Deus te abençoe Nossa Senhora Aparecida Vai cobrir ele Com o manto sagrado Tá filho Para de chorar Quanto tempo Produção Veja aí Me cansou Viu Puxou toda Minha energia Meu Deus do céu Ajudamos gente Hoje Muito forte A Ana Paula 27 de 2 de 80 Ó filha O dinheiro Vai entrar E no relacionamento Acenda uma vela Alma gêmea E uma vela Do sexo Feminina Preta Porque fizeram Uma coisa Com uma calcinha Tua aí Macumba Só acendo uma vela De sexo Feminina Preta Você encontra Na cajumbanda Essa vela Vai quebrar Tá É uma pessoa Que você conhece E você Depois que fizer isso Você vai descobrir Quem é Tá Meio que mexeu Até uma coisa Com pente Com cabelo Teu Alguma coisa Se você Tem dor De cabeça Pega Água Da chuva Lava Três vezes Tua cabeça Com água Da chuva Que vai ser Essa dor Porque quem fez Fez a macumba Com o cabelo Deus te abençoe Só pense na vitória Eu não penso em coisa ruim Não Tá Deus tá contigo Boa sorte Pra você Eu não acostumei Com o óculos É verdade Ele ajuda Mas ainda Eu não acostumei Eu não acostumei Devagar Obrigado Meu lindo Ai Cada palavra Bonita A Daniele Cristina Acenda uma vela azul Filha Pra ir manjar A Franciela É não É Patrícia Fernandes Sete Banhos de descarregos Com perfume De alfazema Filha Vai sair Isso aí Que tá aí A Silvana Krazeck Sobre a família Filha Joga na frente Da tua casa Sopra na frente Da tua casa Canela Em pó E reze O Salmo 91 Durante 14 dias Ofereça Pra Santa Sara E o povo se engana O Diego Eu deu Eu deu Eu deu Eu deu Vem Eu deu Vem Eu deu Vem Diego Me perdoe Filho Eu De Eu De Vem É assim Desculpa Se eu falei Errado Tá filho É como tirar A inveja Ó filho Do jeito Que tá aí Você pode ser Com vaso Sete ervas Banho de descarrego Com sal grosso Com alho Com É Cebola roxa Você pode também Pegar aquele banho De descarrego Contra o olho gordo Incenso Contra o olho gordo Defumação Contra o olho gordo Tá É Você pode colocar Também atrás Da tua Da tua porta É Um copo Com água E Carvão Se o carvão Abaixar É porque tem Olho gordo Vai trocando Tá É Descarrega tua casa Com Perfume de alfazema E Leite de rosas Toma banho Descarrega o anil Mas não ponha muito Tá Porque o anil Mexe com a energia Só ponha pouquinho Tá Fica azulzinho Tá bom É Aquele olho grego Cadê meu olho grego Os mais simples Tá Claro Porque tem coisa Mais complexa Mas aqui Eu tô ensinando Coisas simples Que dá pra você Fazer no dia a dia Tá bom Ó Olho grego É É Defumação Dá pra você fazer Pra espantar a inveja Oração Do salmo Você escolhe salmo Sete tipos de salmo Pra ler Quebra Os olhos gordo Também Tá bom São os mais Simplesinhos Pra você fazer Tá Não fica Uma coisa tão Complexa E você consegue fazer E a tua fé Em Deus Boa sorte Ai Não tenho tempo Mais nada Nossa Eu cansei Eu tenho Alguma pessoa Que eu tô Ajudando Meus orixás Tá ajudando Uma pessoa Aí Muito 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 Vai acontecer Até um milagre Essa semana Pra essa pessoa O Carlos Eduardo Ele quer saber Se a mãe dele Vai ficar Bem Porque ela Teve um AVC Filho Você Acenda Sete velas Coração vermelho Pra tua mãe Põe o nome Debaixo Acenda Uma vela De 21 dias Azul Pra todos Os médicos Espirituais Tua mãe Vai ficar 100% Boa Tá Filho O pior Já passou Foi um susto Mas Deus Tá com você Fica tranquilo Os médicos Espirituais Vão curar Ela E daqui Uns 18 dias Ela vai Estar jogando Futebol Tá Ela fez Uma promessa Fala pra ela Pagar Deus abençoe Não precisa agradecer Não Meu anjo A Deus Toda honra Toda glória Obrigado Aproveite ao máximo Os momentos De alegria Para agradecer Tudo o que tem Recebido Da bondade divina Seja grato Ao Criador E Pai Que lhe dá Tantos ensejos De felicidade E procure espalhar A maior alegria O mais Sadio otimismo Com todos Os que cercam A alegria É a saúde Da alma E o otimismo É a alegria Do amanhã Bem aproveitada No dia de hoje Espalhe a alegria Em torno de si Amém? Delícia, né? Gilson Moura Acenda uma vela De 21 dias Filho Amarela E quebre Sete ovos Na linha do trem Lave tua mão Com mel Queime também Folha de louro Dentro de casa Tá, filho? Sossega tua alma Meu filho Deus não te abandonou E nunca vai te abandonar O segredo do tempo Não está nos minutos Que passam Está nos momentos Que ficam Amém? Oi, Barroso Você que não deu tempo De eu responder Que é muita gente São milhares Milhares e milhões De pessoas Vai, metaliza Uma pergunta Que eu vou tirar Três cartinhas Hoje é domingo Mas quinta Eu volto com fé em Deus Vamos lá? Três Vou pegar A da bruxa Vai, metaliza Uma pergunta Meu Deus do céu O inimigo vai morrer Essa é a morte Do inimigo Ele está desejando Tanto mal É tanta sujeira É tanta maldade Nos bastidores Que o inimigo vai morrer Sentado Falso E falsa Deus é mais A segunda cartinha Eu sei o que você pensou Meu Deus A segunda carta O sol Deus A bênção Está chegando É Dez vezes maior Do que você pensou De tão bom que é E maravilhoso A terceira A vitória na justiça Vai ter um sabor Tão gostoso Que a vitória tem sabor De mel É sobrenatural A vira-volta Ninguém vai entender nada Mas Deus Já estourou o dedo Para você Está bom? Deus abençoe Até quinta-feira Se Deus quiser Vamos lá produção Vamos dançar um pouquinho Quem canta seus males Se espanta Ai que delícia Que fluido gostoso Que insenso gostoso Que alto astral Que energia Adeus setembro Já está vindo outubro Oi Quanto azul Lá lá Axé Gratidão Um abraço Um beijo Até quinta-feira Se Deus quiser Você é lindo Você é linda Ah Faz do Travesseiro O ombro de Deus Relaxa Durma Acredite em você Tá bom? Vamos lá produção Amém? Dança um pouquinho Só tirar Esse fluido Negativo Essa carga Fica bem gostoso Ó Ó Hehehehe Bob Marais We thought We were just friends I miss you baby And I've got no Spinnin' to get I guess I'm all Confused about you I feel so in love Oh baby What can I do? I've been thinkin' about you I've been thinkin' about you I've been thinkin' about you Uh huh I'm thinking I've been thinkin' about you Uh huh Trout house Que delícia Tchau Dá-me com Deus Outra produção Tchau I did not Or I did not I am not a baby And I'm not I am not a citizen As before I see it in the mirror In my life And I'm feeling stronger In myself But I'm not too ready For this one Now as he thinks I need O cheiro de pelo de bote Veja onde está a produção Tchau meu lindo, minha linda Dorme com Deus, a semana é nossa Deus existe Vamos lá produção, saideira, vamos embora I try to walk where I just fell I try to break a sacred spell In your eyes, I feel the flames of love Flames of love Salve São Cipriano When I find myself Be in your eyes Over and over Are you flames of love What kind of fool? What kind of fool am I? I look for shadows in the sun No memories of days to come In your eyes Olha lá, olha lá Deus abençoe Até aqui Deus abençoe Flames of love Flames of love Flames of love I'm gonna be in the sea of love